Presente desde a protoficção científica do século 19 e ganhando a sua primeira representação no cinema em 1927 com Metrópolis de Fritz Lang, o subgênero das distopias é um dos mais importantes da ficção científica, sempre extrapolando os problemas atuais e preocupações da sociedade para criar alertas sobre os riscos de continuarmos errando no futuro. Nas últimas décadas vimos diferentes distopias e diferentes ideias sobre um destino nada animador para a humanidade. Poucas dessas visões são mais brutais ou assustadoras do que o que vemos em No Mundo de 2020, onde a natureza foi destruída, a sociedade está em seus últimos dias e tudo o que restou para comer é Silent Green, o alimento que guarda um terrível segredo. Talvez o filme mais importante de um movimento chamado de ecofiction e possivelmente uma das principais contribuições da ficção científica para toda a cultura pop. Silent Green é um dos filmes mais conhecidos dos anos 70, principalmente por causa do seu final. Mas muito além do impacto visual dessa cena, o filme também traz uma visualização terrível para o futuro, acertando alguns elementos preocupantes da nossa realidade e marcando a ficção científica para sempre. E já que estamos em 2022, nada melhor do que conhecer e começar a se acostumar com Silent Green. E lembrando que até chegar ao fim do mundo, estaremos sempre aqui para trazer entretenimento de todas as galáxias. E você pode fazer parte dessa missão, se inscrevendo aqui no canal ou nos apoiando no clube de membros, dando ainda mais força para continuarmos a nossa viagem por todos os universos da ficção científica. Lançado em 1973, Silent Green é uma distopia estrelada pelo veterano dos filmes distópicos, Charlton Heston. Nessa realidade alternativa, vemos um futuro ou presente um pouco diferente do que estamos vivendo. Os recursos naturais do planeta se esgotaram após um longo período de aquecimento global. Ao mesmo tempo, a população atingiu novos recordes, com 40 milhões de moradores só na cidade de Nova York. Não existe mais espaço para ninguém, a água é racionada e apenas os mais ricos conhecem comida de verdade. Quem alimenta o resto da população é a Soylent Corporation, a empresa que produz alimentos desidratados, como o Soylent Yellow, Soylent Red e o seu maior sucesso, o Soylent Green, que é muito mais nutritivo. No meio desse terrível cenário, acompanhamos a história de Detetive Thorn, que investiga a morte muito suspeita de William Simonson, um dos diretores da Soylent Corporation. Investigação que leva o protagonista para o meio de uma conspiração que quer silenciar todos aqueles que descobrem a verdade. Diferente de outros filmes distópicos, Soylent Green tem um foco muito maior no processual policial e nas partes de investigação, usando a distopia como um pano de fundo para essa parte mais investigativa. E apesar desse núcleo ser sim bastante interessante, o mundo apresentado por Num Mundo de 2020 é sem dúvidas a parte mais fascinante dessa obra, que como é de se imaginar, não começou no cinema. Escrito pelo autor recorrente dessa revista sci-fi, Harry Harrison, Make Room, Make Room conta a história de um 1999, onde a população mundial alcançou a marca dos 7 bilhões. E isso levou a problemas de falta de espaço e de recursos naturais. Exatamente o mesmo cenário do filme. O livro também é focado em uma investigação, mas a jornada de descobertas do protagonista, que nessa versão chama Andy, é bem diferente da adaptação, e o foco é muito maior numa briga de gangues e um assassinato acidental que acontece num apartamento de luxo. O alimento desse futuro se chama apenas Soylent, uma combinação de soja e lentilha, e ela não esconde o mesmo segredo que a sua versão da adaptação, que curiosamente não agradou nem um pouco o autor do livro. O autor foi obrigado a assinar um contrato cedendo todos os direitos criativos de Soylent Green para a produção do filme, cortando ele completamente de toda a parte da pré-produção e da escrita do roteiro. Ele odiou tanto essa dinâmica, e principalmente as mudanças que fizeram na história, que ele exigiu que o nome dele não fosse citado nos créditos. E com todo o respeito da obra de Harrison, que eu gosto bastante, eu acho que talvez essa tenha sido a melhor opção. Já que essas mudanças que ele tanto rejeita, são exatamente o que fizeram o filme ser tão icônico. Charton Heston e o produtor Walter Seltzer tinham uma preocupação em comum, o futuro da humanidade e um possível fim próximo. Algo que eles chegaram a explorar juntos em A Última Esperança da Terra, falando sobre a ameaça das guerras biológicas, uma preocupação também recorrente na década de 70. Mas eles decidiram revisitar o tema do fim do mundo com um outro tipo de desastre, causado por uma sociedade que cresce e consome tudo em seu caminho, destruindo o meio ambiente a um ponto irreversível. A principal grande preocupação do filme é com o aumento populacional, que sim, era muito mais preocupante na década de 60 e 70. Mas é algo que perdeu muita força nas últimas décadas, e é uma estatística que o filme claramente errou. Mas há outras tendências preocupantes que ele acertou. A atmosfera e a ambientação de Silent Green é o grande destaque desse filme, usando um filtro verde para deixar claro a péssima qualidade do ar, além da sensação claustrofóbica constante, mesmo em lugares abertos. Afinal, não existe mais espaço para ninguém fora dos apartamentos de luxo. O calor também é uma constante, e o filme consegue causar um grande desconforto com a sensação de um ambiente quente, úmido e desagradável. E essa sensação funciona até mesmo para a gente que vive no nosso ensolarado Brasil. Nesse futuro, a elite é a única que tem acesso a alimentos de verdade, mesmo que por um preço exorbitante. Lembrando também dos problemas econômicos gerados por essa sociedade que consumiu recursos e espaços sem controle. Alimentos simples nesse futuro são raros, e claro, celebrados. Tão raros, na verdade, que parte dessa sociedade até desaprendeu a comer alguns desses alimentos. E não é só comida de verdade que é a exclusividade das classes mais altas. Itens simples, como sabonetes, se tornaram um item de luxo. A água saindo de uma torneira é um grande privilégio. E até mesmo o ar gelado, mesmo que artificial, é uma regalia para poucos. Até mesmo o espaço para se viver se tornou algo que está acabando. A maioria das pessoas vive em ambientes abarrotados, sem espaço, dormindo um em cima do outro. Com isso, não existe mais privacidade ou conforto. É um filme desconfortável de ser assistido, e que explora a superlotação nas ruas, nas igrejas, e até mesmo aqueles que conseguem um lugar para viver precisam dividir com outras centenas. Essa distopia brutal e desconfortável explora também outra parte sombria do fim da sociedade, contemplando como a humanidade, quando em colapso, tende a tirar direitos humanos de outros. Um dos exemplos mais claros disso é durante a revolta da população, quando acaba o suprimento de Soylent Green. A polícia controla a agitação com escavadeiras, chamadas de scoops, que literalmente coletam as pessoas como entulho e jogam em suas caçambas. Humanos não valem mais do que objetos, em um futuro onde se compete pelo resto do que sobrou dos recursos e do espaço. Isso também fica claro na situação das mulheres que são alugadas para os mais ricos, literalmente chamadas de mobília. Furniture? Sim. Significações? Personal ou building? Building. Isso é parte da objetificação extrema dessa sociedade. Elas podem ser tratadas bem ou mal, não importa. Elas pertencem ao dono do imóvel exatamente como qualquer outra mobília. Não só as mulheres, mas os mais velhos também estão em situações similares, como Saul Roth, melhor amigo de Thor, e que o ajuda em suas investigações como um pesquisador. No filme, ele é chamado de um livro, e é insinuado que assim como um livro de hoje em dia, pode ser eliminado a qualquer momento. A brutalidade dessa distopia vem muito mais do que no fim da humanidade como espécie, mas também na humanidade como conceito, onde não vemos mais os outros como humanos, como iguais. E é exatamente por isso, por essa desumanização, que as pessoas acabam com um destino final, ainda como objetos e como recurso. Um destino que fez esse filme ser tão lembrado, mesmo décadas depois. O segredo de Soylent Green. O final de Soylent Green é uma das cenas mais conhecidas da ficção científica e do cinema, sendo referenciada, parodiada e replicada várias vezes. E é por muitos considerado um dos melhores plot twists da história, mesmo que o grande segredo fique bem claro bem antes do filme acabar. Mas ainda assim, ele é parte essencial para entender por que Soylent Green é tão marcante. E mesmo sendo quase impossível você não saber o grande segredo de No Mundo de 2020, fica aqui o alerta de spoilers porque eu vou acabar estragando essa surpresa. É perfeitamente legal. Thorne está investigando o assassinato de Simonson, que é um nome importante. Afinal, ele é membro da diretoria da Soylent Corporation. Diferente dos outros detetives linhadura dos anos 60 e 70, Thorne não é tão eficiente em seu trabalho. Até mesmo roubando tudo o que ele pode na cena do crime. Uma ação que parece ser algo compartilhado entre os policiais dessa distopia. Thorne sabe que existe algo errado com esse caso, porque não foi um assassinato simples. E o público também vai descobrindo isso. Aos poucos, vemos que o caso faz parte de uma grande conspiração que envolve agentes misteriosos e até mesmo o governador. O segredo que envolve toda a investigação de Thorne é algo perturbador a ponto de levar alguém à loucura. O próprio Sol, o amigo de Thorne, que também está investigando as atividades suspeitas da Soylent Corporation, acaba descobrindo a verdade ao analisar os livros de pesquisa oceanográfica da Soylent. Mas ao ser confrontado por essa verdade, ele prefere ir até ao lar, a agência de suicídio assistido desse futuro, onde as pessoas podem decidir acabar com as suas vidas nessa distopia, ouvindo pela última vez suas músicas favoritas e vendo imagens de como a terra era bonita antes da destruição. Imagens que são altamente secretas e que só aqueles que estão para morrer podem ver. Em seus momentos finais, Sol pede que Thorne junte provas e leve para os juízes. Provas do que a Soylent Green está fazendo em segredo, que como muita gente já sabe, afinal, é um dos finais mais famosos do cinema. O Oceano está morrendo, o Plankton está morrendo, são pessoas. O Soylent Green é feito de pessoas. O Soylent Green não é feito de algas e Planktons, até mesmo o oceano já morreu nesse futuro. A única coisa que sobrou são os corpos dos milhares que morrem todos os dias, que são usados para fazer as bolachas verdes e nutritivas. O estado final de uma sociedade consumista, sobrevivendo ao consumir a si mesma após canibalizar o resto do mundo. E diferente de um final feliz e otimista, o filme acaba de forma incerta. Com Thorne ferido gravemente, enquanto grita desesperado para que todos saibam a verdade. Mas será que alguém realmente está ouvindo? Alguém pode fazer algo? O chefe de polícia para quem ele conta o segredo trabalhava junto com a conspiração que matou Simonson. Os créditos finais também dão indícios de que Thorne não sobrevive. E tal como a nossa sociedade, que se não tomarmos cuidados, a vida nesse 2022 continuará como antes. Quente, superlotada, predatória e sem esperanças. Silent Green tem um final bem clássico da década de 70, uma década bem menos otimista do que a era de ouro que antecedeu, e também do que a dos anos 80 e a sua era do exagero. Como eu deixei bem claro, é um final impactante e muito memorável, mas o filme por si só também é muito importante. Ele está na fundação do Cyberpunk, que é um dos subgêneros mais queridos da ficção científica. É um filme alarmista? Sim, bastante. O medo do crescimento populacional naquela época era muito maior do que hoje. Isso dá ao filme sim um ar de que ele errou um pouco sobre o futuro, mas o que ele acertou, a sua atmosfera, as suas atuações incríveis, e claro, o final, deixaram ou com certeza vão deixar um impacto gigantesco em quem assiste a obra. Parte importante da ficção científica no mundo de 2020 nos mostrou um futuro aterrorizante e que apesar de não ter acertado em tudo, continua sim sendo um grande alerta para um possível futuro, ainda uma visão terrível capaz de assombrar e assustar. E um filme que marcou para sempre o cinema com uma mensagem que a cada dia se torna mais relevante, a de que devemos cuidar do nosso planeta, afinal é o único que temos, e que talvez assim, quem sabe, também seremos capaz de salvar a nossa humanidade. Além de sua mensagem, eu acredito que Silent Green também merece ser lembrado por ser um filme tecnicamente incrível, principalmente com a dificuldade de se gravar com tantas pessoas no set. Ele é cheio de momentos criativos e memoráveis. Um grande destaque é a montagem dos créditos iniciais, que usa fotos para contextualizar esse futuro terrível e como o planeta chegou a esse ponto, tido por muitos como um dos melhores inícios do cinema. Outra cena surpreendente em sua criatividade é a perseguição de Thorn a um dos cúmplices da Silent Corporation, trocando uma perseguição cheia de curvas e velocidade por uma lenta no meio de um mar de gente, usando a coreografia e a coordenação de centenas de atores para ajudar não só na tensão, mas também em reafirmar essa distopia única da ficção científica. E só por título de curiosidade, Silent Green também marca a primeira vez que um videogame apareceu em um filme. Mas pra mim não existe cena mais impactante do que o grande clímax emocional do filme, que está na morte de Sol. Ele era o melhor amigo de Thorn e também uma das poucas pessoas a se lembrar de como era a vida antes do começo do fim. A amizade entre os dois tem uma ótima química. Isso porque Charlton Heston e Edward Robinson eram grandes amigos, e isso é algo que fica bem claro nesse filme. O que Heston e ninguém da produção sabia é que Robinson estava batalhando contra o câncer de bexiga e estava com a sua saúde muito debilitada. O ator morreu apenas 10 dias depois do fim da gravação principal, e a sua última cena gravada foi a eutanásia de Sol. A cena é bastante emocional pelo personagem, mas ainda mais pelo ator e também pelo seu amigo. Com Heston falando em entrevistas posteriores que essa foi a cena mais emocional que ele já gravou em sua carreira, mesmo não sabendo da doença do amigo. Eu te amo, Thorn. Eu te amo, Sol. Solent Green foi um dos mais impactantes filmes dos anos 70, e sem dúvidas um grande ícone da cultura pop. Sua influência dentro da ecoficção também é grande, sendo a base para inspirar várias distopias com temas similares, como Juiz Dredd e a sua reciclagem de corpos, e até mesmo Mad Max e a Estrada da Fúria, que lida com temas ambientais e sociais de forma muito parecida com Solent Green. Com um legado e um impacto muito importante para a ficção científica e para o cinema, Solent Green merece ser lembrado para sempre, não só como um importante aviso, mas também como um importante filme. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo comigo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, não deixe de continuar acompanhando o Central Pandora para conhecer muitos universos da ficção científica, e eu te vejo no futuro. Tchau, 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 tchau.